Olha só a organização aqui em Raposo, galera. Encontro de carros antigos. Tudo adiadinho. Tem carro, tem moto, tem bicicleta antiga. Tudo para condicionadores aí, ó. Top, mas top mesmo, galera. Ezins Moto aí, Ponta Opoana, e Morro do Sul. Estamos aqui marcando presente também, galera. Olha o servalete aqui. Olha que top. Olha isso aqui, é um espetáculo, galera. Vale a pena, amanhã ainda dá tempo. Não sei se não deu tempo de vir hoje sábado. Corre que amanhã ainda tem bastante carro aqui, bastante moto ainda aqui. Amanhã vai estar finalizando. E aí chega ela, tem fusca, tem tudo para vocês pensarem. Essa aqui é só uma pequena parcela dos carros que estão aqui. O resto, a maioria está lá atrás, lá no outro lado. Tem carro, tem moto, tem tudo para vocês pensarem, galera. Olha só que top. Olha. Que idade esse carro. É, né?